Então é isso aí galera, cheguei com mais um vídeo aqui de um treino de Chibatzer muito insano galera Um treino muito intenso, muito bacana, ficou longo galera, mas pra quem curte, aprecia, deu um bom Drift Vocês vão gostar demais, beleza? Então fica aí com vocês o vídeo, valeu galera! Uma puxadinha aqui, bem sussa, bem na moral, bem dado aqui em massa Pegar ali na próxima, bora, tá bem aberta aqui, ô louco véi! Olha aí moleque! Ah, passadinha aqui de boa, uma batidinha também de boa Puxa que bonito, toda estendida legal pra caralho Aí, bem na moral, caralho mano, de caramba, de carro véi, olha ó Ah, aqui não deu direito, beleza, vai abrindo, tá massa Uma puxadinha aqui Salta aqui maneirinha, girou Olha, 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 para não Rete é inevitável, não tem jeito, bora entrar aqui de lado da bonita, sustenta, sustenta Aí virou Segura, mantém, 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 mantém Entrou! Sustenta, sustenta Aí, massa véi, de boa Só seguir reta Que curvinha tá muito louca Nossa mano, esse carro é muito foda, velho Vou pegar essa próxima de boas aqui Entrando Merda Tô aqui, na moral, na moral Senta Ó, pega a curva Entra aqui de boa Corvinha bonita Ah, caraca Traquejou logo no meio da porra da curva tá de boa Agora esse aqui vai ser gigante Esse aqui vai ser extenso, moleque Agora vai, só puxa, joga pro lado E pro outro Aí, joga pro outro, vai Agora vai Segura, sustenta Sustenta, sustenta Emenda, 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 emenda Porra Aí De boa, rasoado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo saltinho Esse doido aqui Vamo lá e pro outro Sustenta Que greta Deve pra cá Deve pra lá Não foi Muito em cima Vamo virando aqui de boa Tá bonito Tá bonito Porra Aquela puxada Jogou Foi Ih, muito de lado Será que vai Porra Era só ir de boa Tentar uma próxima aqui Vamo arregar não Vamo seguir Vambora Outro lado O outro Ih, oi Nossa senhora Que carro gostoso, mano Esse carro Cara, galera Esse carro é muito pesadão Ele é muito bom, velho Ele é muito Muito bom, velho Ele é pesadão Mas ele tem força Pra sustentar o peso dele Isso que é legal, velho Ih, ih Ih Um lado Outro Sustenta 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 Agora vai ter que ser, hein Virou Segura 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 Vai Vai Do Boca Vai Vai Jogou Pro Lá Jogou Pro Lá Aproveita Aqui Um Zerinho Muito Foda Aí Segura Mantém Carro Escorradinho Sabonzinho Bacana Esse aqui Vamo Jogando Ó, velho Aqui Arrasta Tudo Lindo, galera Nossa Recomendo Demais, velho Pra quem Não Sabe Este Bate É, viu Galera Pode Comprando Ou achando Na Que é Até Melhor Você Economiza Bem Mais Galera Tá Sussa Velho Esse carro É Muito De Boa Velho Bora Segura Essa Aí Agora Essa Vai Ser Foda Segura Vamo Lá Puxa A Fredbol Angulo 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 Aberto Agora Fecha Mais Fecha Mais Dá Uma Reladinha Leve De Boa Demais Beleza Vamos Seguindo Aqui Vamo Lá Agora Fazer Outra Aqui Longa Essa Vai Ser Foda Segura Jogou Angulo Aberto Bora Vai Fechando Vai Fechando Segurou Nossa Passou Perto Pra Caralho Velho Quase Que Travendo A paradinha Amarelinha Velho Virou Bora Zerinho Zerinho Faz Zerinho Faz Drift Virou Segurou Nessa Sem Parar De Virar Sem Parar De Jogar Esse Carrinho De Lado Muito Foda Então Pessoal Eu Tenho Uma Novidade Pra Vocês Aqui Que Vocês Vão Ficar Meio Surpresos Na Verdade Quem Tava Fazendo Esse Drift Não Era Eu Só Apenas Fiz Uma Narrativa Do Que Estava Acontecendo Beleza Fiz O Que Vocês Acreditassem Foi Mal A Trolagem Mas Quem Fez Na Verdade Foi O Electro BR Ele Um Car É O Abelidoso Então Vai lá Dá uma conferida no canal dele lá Tá aí na descrição Vocês podem conferir Electro BR Moleque foda esse é meu principal parceiro cara meu braço direito de todos os treinos velho Esse moleque é impalível, tá sempre comigo, beleza? Então vamos dar uma força pro moleque Vamos fazer ele chegar aos mil inscritos Porque esse moleque é merecedor Um moleque batalha pra caralho E me ajuda muito nessas pesquisas que vocês estão vendo aí, beleza? Então é isso aí, galera, valeu!